Opa, tudo bem? Bruno, com você aqui em mais uma aula do nosso treinamento. E agora eu vou te ensinar uma coisa que é super simples de fazer aqui dentro do seu gerenciador de negócios dentro do seu BMI e que vai ajudar a dar mais segurança para a sua operação, diminuindo as chances de bloqueio, que é você cadastrar o seu domínio que você está usando na sua estrutura própria aqui dentro do seu BMI. Então você já aprendeu lá nas aulas com o Anderson a criar a sua estrutura própria e agora eu vou te mostrar como que você faz para cadastrar o domínio que você usou na criação da sua estrutura própria e que você vai usar para anunciar no Facebook aqui dentro do seu BMI. Então a gente está aqui dentro do BMI, aqui do lado tem todos os ativos dele, conforme a gente já mostrou algumas vezes. E descendo aqui do lado esquerdo eu venho aqui para a segurança da marca, está vendo? Essa opção tem tipo um escudo aqui, eu clico aqui, segurança da marca e vou aqui na parte de domínios. Coloquei aqui em domínios, está dizendo, Rafael não tem nenhum domínio cadastrado ainda, eu vou aqui adicionar o nome do domínio que eu estou utilizando nessa estrutura, esse aqui, alimentos saudáveis.club, vou adicionar o domínio. E aí ele já fica aqui com verificação pendente aqui do lado e tem duas opções aqui, você pode fazer a verificação por DNS, que é com o registro de TXT no DNS que você está usando, ou então o que é mais simples, normalmente eu recomendo, esse aqui do lado, carregamento do arquivo de HTML. Você vai gerar um arquivo de HTML aqui, vai instalar lá na raiz do seu site e aí depois que você tiver ele instalado na raiz do seu site, você vem aqui, clica em verificar e essa verificação pendente sai e você vai ficar com o seu domínio verificado aqui dentro do seu CBM, beleza? Então, eu tenho aqui o carregamento do arquivo HTML. primeiro de tudo, é bem prático aqui embaixo ele falar, baixa o HTML verification file, ou baixa o arquivo de verificação. Então, eu clico aqui, ele já vai fazer o download, vou botar só o arquivo aqui, beleza, ele já fez aqui embaixo o download do arquivo e eu vou mandar lá para onde se instalar para mim, na raiz do meu site, ele vai ter uma olhinha lá também nas aulas dele ensinando você a fazer isso e depois que ele falar para mim que está tudo ok, já está instalado na raiz, eu venho aqui e dou um verificar e meu site fica verificado aqui, o Facebook sabe que esse domínio que eu estou usando é um domínio de propriedade minha e aí é mais uma questão aí para dar segurança para a sua operação e evitar bloqueio, beleza? Então, aula super curtinha, só para mostrar aqui onde você vai para cadastrar o domínio e gerar o teu HTML e aí é só você instalar na base do seu site e dar um verificar aqui e tudo certo, domínio cadastrado, beleza? Grande abraço, a gente se vê aí na próxima aula.